Boa noite, esse ano eu e minha sócia Jéssica completamos 11 anos de empresa e de parceria e é uma honra estar aqui hoje recebendo esse prêmio, que é o resultado de uma dedicação e um esforço em busca de saúde e bem-estar e eu queria agradecer aos pacientes que confiam no nosso trabalho, agradecer principalmente a nossa equipe que compartilha do nosso propósito e que faz com que a gente consiga manter essa excelência no atendimento. Queria agradecer a ANSEC pela oportunidade, muito obrigada, boa noite a todos.